O Botafogo, que só estreia na semana que vem no Campeonato Brasileiro, fez hoje contra o Juventus da Itália, campeão europeu, a final do troféu Tereza Herrera na Espanha. E que final! Na decisão, o Botafogo jogou com a camisa do La Corunha. O juiz achou que o uniforme do time brasileiro seria confundido com o do Juventus. O time italiano começou ofensivo. No cruzamento de Del Piero, Vieri ganhou de Wilson Goiano e cabeceou para o gol. 1 a 0 Juventus. No segundo tempo, o empate do Botafogo veio com Túlio, aproveitando o cruzamento de Wilson Goiano. Aos 30 minutos, vacilo da defesa do Botafogo e Amoroso fez o segundo do Juventus. A resposta do Botafogo foi imediata. Um minuto depois, França bateu forte, rasteiro da entrada na área. 2 a 2, empate no tempo normal. A prorrogação foi emocionante. Amoroso fez 3 a 2 Juventus. O Botafogo contou com a ajuda de Ferrara, que marcou contra. 3 a 3. O Juventus passou à frente de novo. Amoroso estava impossível. 4 a 3. Quase no final, Túlio, cobrando o pênalti, empatou em 4 a 4. Na decisão, nos pênaltis, deu tudo certo para o Botafogo. O Juventus não fez nenhum. O Botafogo, 3. Souza marcou o gol do título. Botafogo campeão do troféu Tereza Herrera.